Tini Tanks Quem tá Venom Alive? Quem tá Venom Alive? Gente, é igual do Atari Eu tenho certeza que a gente já jogou isso aqui A gente já jogou isso aqui na live já Já jogamos esse jogo na live E eu acho que eu joguei pelo mesmo motivo Vamos ver, tá tendo mó quebra pó ali Quem tiver Venom Alive, deixa like, hein Olha lá, Interception Nossa, mas tá... Como assim? Tem kick? Tem Nossa, se for assim também dá noce, né? Olha lá, ó Ó, 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 se liga Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Acertou primeiro, mas eu acertei ele Acertei ele, hein Caraca, velho Se eu sair aqui da base, aí já era Ui Ah, ele tem munições melhores Ele tem munições melhores Caraca Vamos lá Saí da... Eu ia falar de saí da vent Saí da base É o safe, né? Caraca, mas é difícil, velho Ele tá com uma muniçãozinha ali Posso trocar a munição? A dois Ah, não, ela não tem a munição dois Deve ser com... Botão direito e a mina Caramba, posso colocar uma mina? Pera aí Vou colocar a mina Colocar uma mina Ela fica muito oculta, velho Nossa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha, esse aqui é visto Esse aqui é visto, esse aqui é visto, hein É o GT, é o GT Ah, explodi também Explodi também Tem uma mina ali, gente Eu tô vendo a mina Eu consigo ver a mina Caraca Galerinha aqui é nova Sempre que vocês quiserem saber o nome do jogo Não precisa ficar perguntando Só ir lá no meu perfil Igual vocês fazem com o coleguinha de vocês Vai lá no meu perfil E veja o nome do jogo Nicks na descrição Quem tiver preguicinha Quem for Zé preguiça Pode fazer o comando exclamação Roblox aí no chat Zé preguiça Ai, ai A galera da live Causa na discórdia Pera aí Olha lá, olha lá Se liga, se liga, se liga, se liga Nossa, hein Ui Um tiro Um tiro azul Um tirios Um tirios do prédio azul Os tirios do prédio Olha lá, olha lá Olha lá Interception Meus amigos Estamos encurralando os maninhos, hein Tem um carinha que tá com Ai O carinha aqui, mano Meu Deus, que perigo Ai Nossa, mano É muito lugar pra olhar, cara É muito lugar pra olhar Mas é legal, hein É um joguinho legal É muito lugar pra olhar, hein Só aviso isso Vamos lá Galerinha Botão direito Tem mina É o terceiro item seu lá Tem um timer bem longo Pra poder usar Tem cara viciado É um filho da mãe Tem um cara aí com coisa de rei ali Agora não sei se é porque é o status dele Ou porque ele matou vários de uma vez Quantas vezes que a bomba Recocheteia? Duas? Vamos ver Uma Ó, uma É, só bate uma vez só Então não dá pra ficar fazendo um kick, não Ó, 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 ó Morri Caraca, velho Caraca, velho Galerinha que tá chegando atrasado aí Boa noite Boa noite, hein Que vergonha chegando atrasado na live, hein Parabéns Parabéns Haha, tentei, hein Tentei É a minha própria bala, caramba Eu me assustei com a minha própria bala Olha lá, aqui, ó Olha Mas é muita ousadia Caraca, velho É muita ousadia É muita ousadia É muita ousadia É o seguinte Tem time? Tá acabando o tempo, gente Tá acabando o tempo Pô, é legalzinho o jogo Mas eu não tô com muita paciência já, não É uma melhora Perdemos É uma melhora do jogo que eu jogava no Ué, peraí Ali em cima tá mostrando Ah, é meta ali Bom, enfim, gente Obrigado que me acompanhou A gente pegou um jogo andando, logicamente Mas é Estilo de jogo que eu acho bom Tá acabando o jogo, gente Obrigado.